Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito postos... Chutou! É gol! Pô, Milton, eu tava me ajeitando aqui na cadeira, penteando o que sobra de cabelo, o cara já fez um a zero. Pô, esse é o cara, mas é pra fazer gol agora e pra fazer gol até o final. Esse é um jogo muito bom, Milton. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. O gol veio, não foi de quem a gente esperava. A situação tá ficando complicadíssima. Agora é buscar uma solução. E por essa nem eu e nem você esperávamos, Milton. Olha, até agora é zebra, mas eu ainda acho que tem muito... A batida! E é gol! Eles entraram com tudo, já estão com dois gols na frente. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola. Vem a batida! Sol! Gol! Mais um! Que goleada! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lança, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Saltou e tocou de cabeça! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Esticou a bola pra frente, mas não achou ninguém. Meteu um bico nela, lá pra frente. Passe para Diego Fornã. Besson! Grande defesa do goleiro! A batida! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Nada disso aí, ele não passa. Opa! Foi uma falta claríssima. Ele se precipitou, né? Não tinha ninguém em boa posição pra receber esse cruzamento. Digni saiu da defesa e partiu pro ataque. Passou pela defesa, tem... Chutou! Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Emendou! Mais uma chance! Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer, pode dar o nome que você... A batida! Entrou, é gol! Gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada histórica. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Lindo lance, sai driblando todo mundo. Enganou a defesa! Se ele não estivesse ali, seria um lance perigoso. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Meteu ali, por entre os adversários. Vem a batida! Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. É até porque é pra... Chutou! Passou pela direita do gol. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Mandou a bola direto para o ataque. Diego Furnan. Pelegrini, a batida! Essa nem passou perto, foi longe, longe. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Opa! É falta dele! Som. Pelegrini. Fez o passe. Vem a batida! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque é nada mais inacreditável no... Chutou! Gol! Tá no fundo do gol! De novo! Ele tá tomando conta do jogo! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de século... Só gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. 4 minutos que foram indicados. 4 minutos e oportunismo. de fazer gols. É um show de futebol. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Forlan. Boa bola. Lá vem a batida. Gol! Opa! Acabou o primeiro tempo. Parabéns. O jogo está muito legal. Está muito bom agora para continuar com esse excelente resultado. Precisa manter o nível. Estou sempre ao adversário jogar ainda pior. No primeiro tempo já foi um chocolate, uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. É falta nele. Que controle de bola! É lateral. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Limpou todo mundo. Agora é só fazer. Vem a batida. Gol! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Você tem que sempre respeitar o adversário, né? Para humilhar. Chutou! Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Tem chance na... E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Está querendo chegar perto da área. Ele segue com a bola. Que bom chute! Está armado o contra-ataque. Boa bola. Pode dar certo. É agora. Cara a cara com o goleiro. A batida! Essa saiu pelo lado direito. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Opa! Que presente para o adversário. Chutou! Ficou com ele no rebote. Ela vai embora pelo lado direito do gol. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Acabaram conseguindo tomar dele. Foi falta e o juiz está confirmando. O Tinho não é pedido. Opa! Que beleza! Pelegrini! Passe para Diego Forlan. Ótimo! Conseguiram roubar a bola. Recebeu o passe. A marcação se antecipa bem. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do certo. Pelegrini! Na trave! A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Pelegrini. Pelegrini. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. só se livrou da bola. Coutinho. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Forlan. Bola enfiada entre a marcação. Fum! Defendeu! Salvou o goleiro. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também. Mas aí é outra história, né? Número 6. Vem no campo. Número 8. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Número 19. Ele fez bobagem. Acabou tomando um cartão do juiz. Chegou junto e conseguiu roubar. Pelegrini. Ele errou o tempo do passe. Chegou pesado e fez falta. Só pra confirmar. Ele levou um cartão por causa daquele lance anterior. É que mandaram eu falar, mas não precisava falar mais nada. Só ele não entendia que era lance pra cartão. Ele tava esperto no lance, hein? Olha o lançamento. Imagina só se ele fura essa bola. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Ou dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. O que que é isso? Recebeu bem. Vem a batida. Gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? A metida de bola pra frente. Chutou. E é gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem um resultado desse. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Opa! 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 Que beleza! Samson. Recebe Coutinho. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. 4 added minutes has been indicated. Milson tem a batida! Gol! Bola na rede! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Milson! Bola na trave! E é gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu este time, que olha... Está encerrada a partida. Hoje eles estiveram perfeitos. Tchau, 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 tchau.